Deus tem uma mensagem para o teu coração aqui neste momento. E a mensagem de Deus para você no dia chamado hoje é não caia na provocação do teu adversário. O teu adversário se chama Satanás. Satanás, ele quando encontra coração aberto, ele entra e usa o corpo daquela pessoa. E ele não tem limites. Não tem limites. E provoca mesmo. Provoca para te tirar da presença de Deus. Provoca para te tirar do sério. Provoca para te tirar do centro da vontade de Deus. Provoca para fazer com que você, em vez de andar para frente, ande para trás. E cada dia mais vai se distanciando dos projetos e dos planos do Senhor. Eu sei. Eu sei. Tem horas que só Jesus. É uma coisa absurda. Armam. inventam mentiras. Faz de tudo. Mas em nome do Senhor Jesus. Não ceda as provocações do teu adversário. Respire fundo. Durma. Conte até mil, se for preciso. Mas em nome do Senhor Jesus. Escute o que Deus está falando. Tem alguém por aí dizendo. Para você, sabe? Ceder. Ir. Avançar. Brigar. Discutir. Mas em nome do Senhor Jesus. A mensagem do céu para a tua vida neste momento é. Não pague o mal com o mal. Não ceda a provocação do teu inimigo. Não desça o nível. Quem tem ouvido para ouvir que ouça o que o Espírito de Deus está falando. Não desça o nível. Você não é como ele. Você não é como ela. Que deu brechas para Satanás. Você é povo de Deus. Você é filho de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Ei. Ei. Que nada. Que nada. Você. Não está sendo besta, não. Você não está sendo bobo, não. Você está sendo sábio. Você está sendo é sábia. Não caia na emboscada do teu inimigo. Não caia na emboscada do inferno. Você é diferente. Deus te enche do Espírito Santo dele para aguentar, para suportar. Você vai suportar. O Senhor está falando aqui. E você vai suportar. Você vai suportar. Vai sim. Vai suportar. E o diabo vai ter que fugir. Sujeite-se a Deus. E resista ao diabo. O teu adversário, ele vai fugir de você. A guerra será a ganha. E a vitória será a sua. Amém? Deus te abençoe. E que Deus te dê força. Que Deus te encha mais o Espírito Santo dele. Te dê estrutura para suportar. Calado. Amém? Deus te abençoe. Você que teve a oportunidade de receber essa mensagem de Deus. Se você está sentindo vontade de marcar alguém, enviar para alguém. Atenda o pedido do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus quer falar com essa pessoa também. Deus abençoe. Fique na paz. O Espírito Santo de Deus quer falar com essa pessoa também.